Peregrinação Militar ao Santuário de Lourdes 1987 Uma viagem fantástica de três dias. Atravessámos Espanha até os Pirineus e a seguir aos Pirineus entrámos no Santuário de Fátima. Permanecemos por lá durante três dias. Uma viagem muito, muito bonita. Vou focar mais o vídeo para se ter a perceção que era uma peregrinação militar. Também podiam ir civis nesta peregrinação militar. E eu estava aqui entre eles. Eu era esta. Na altura tinha 21 anos. Eu era esta com os meus familiares respectivos. Uma viagem inesquecível. Norte de Espanha, Pirineus e França. Aqui está. 19 PMI, Portugal. Mais uma vez eu, aqui nesta foto. Muito bom. Com licença no Marte para fazer o vídeo até o final da noite. Está hi Babymidi,印. Um falão. Obrigado.